Mãe, mas por que eles não fazem isso? Mãe, mas por que eles não ficam na fazenda deles? Eles nunca ficam, né? A gente tem imã. Mãe, eu quero saber quem que tá lá dos meninos da fazenda Blackstone. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Vamos pra lá. E você fez com o Boto? O Boto é intrometido? A Priscila tá aqui? O Boto, o Renato, alguma coisa. O Renato? Vamos chegar, meteu o pé. A gente tem que expulsar ele daqui, cara. Meteu o louco nele. Ele falou que ia expulsar a Elof. Já falou um monte de merda. Pera aí. O que é isso aí? Ah, o que vocês tão fazendo aqui na tua fazenda? Oxe! Vai Boto. O que é isso? O que é isso aí que vai dar sua fazenda? Ah, pera aí. Comprar leite? Não, 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 não. Nossa, a Adriana vende leite? Ele que abastece nós. Daqui pra lá eu comprei. Daqui pra baixo eu já rendei essa parte aí. Vamos lá. Vem comprar leite, mas não é da Adriana que é o leite. Não. Vem comprar leite. Vem comprar leite. Não das boiadeiras. Não dos boiadeiras. Não fecha. Você não tem barco na tua fazenda, não? Simplesmente. Eu vim comprar leite, cara. O que que tá acontecendo? Não, cara, eles invadiram. O ponto não foi embora ainda? Olha, deixa eu falar. Eu acho que tem mulher ali dentro. O quê? Ah, não. Mulher? Tem mulher aí, tá? Eu escutei também que tava brigando na teta. É. Foi. Na teta? Na teta. Na teta. Ó, pessoal, é o seguinte. Ó, vocês queiram pra lá? Vocês estão duvidando aqui? Não. Vai de superdição aí. Ó, quem tá gostando dele? Não, 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 não. Não invade a fazenda. Eu não deixo quando eu for lá. Ó, cara, é o seguinte. Eu tô comprando um pedaço da fazenda pra mim agora. Ó, cara, é o seguinte. Eu tô comprando um pedaço da fazenda pra mim agora. Nossa, a segunda temporada deu pra lá. Ó, eu vou matar alguém. Ai, filha. Tá doido? É Jesus bagado. Vacina. Vai, 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 vai. Chispa. Vai, vai. Passa. 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 Puxa ele, puxa ele, Priscila. Priscila, para de bobeira, cara. Pega! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Sabe por que eu vim pra cá? Por quê? Porque a tua prima não sai lá de casa, cara. Eu não aguento mais. Que prima? Sai, tua prima? Não tem nenhuma prima aqui? Ah, então eu acho que não é a tua prima, hein. Vai, Loma. Vai lá. Vai, Loma. Vai que você é o puxa-saco do boto. Eu não. Vai. Desce todo mundo de a pé. Vai lá pra fazenda. Vai lá pra fazenda. Não vem tudo, mãe, aqui nessa fazenda. Você já xingou muitas meninas, então você não merece estar aqui. Então, beleza. A partir de hoje vocês estão proibidas de entrar na Blackstone. Você não é mais rei do gado. Ô, Boto Garcia. Eu sou porque não tem o próximo ainda. Cadê o outro próximo rei do gado? Não, eu sou assim. Quando botar o chapéu no outro, é decrensado. Onde que você tem? Acabou a temporada, volta pro dono. A Eloísa escutou. Que dono? Eu também sou dono da galera. A Eloísa escutou lá dentro. Aperta a minha teta. Não, tem que puxar pra baixo. Tá tirando a lei da vaca. Você falou o quê? Aperta a minha teta. Tinha. Correndo lá pra trás, né? Ah, ah, ah. Bom, a gente também é bem foca na cadeira. Só simples. Volta aqui. Aperta a sua teta. Vai. Vocês estão mais chato. Vai, vaza daqui. Chega. Pega a minha teta. Vocês não são boiadeiras. Vocês estão mais pra ser a barraqueira. Ah, barraqueira. Ah, barraqueira. Olha aí, ó. Viu? Não, 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 não. Não vai. Adriano. Vai, desce. Desce. Vai, Adriano. Vai. Não, não, não. Cara, deixa eu falar. O que que você tá chamando, Boto, pra cá? Vai despenar frango? Aí. Não, não. Vai despenar lá na casa dele. Aqui dentro da minha fazenda, não. Mas você vai arrumar umas duas dessas daí pra despenar pra janta? Isso aí não foi nada deslumelhado aí, ó. Você não puxa o saco. A gente escuta. A Heloísa. Hã? Você escutou o que aqui dentro? Aperta a minha teta. Oxi. Tá vendo? É a vaca. Oxi. A vaca cala agora? Ó, o negócio é o seguinte. Aperta a teta. Que? Que teta é essa? É da vaca. Porque não tem nenhuma vaca. Correndo lá pra trás. Não, não tem nenhuma vaca. Eu vou apertar tudo aqui. Fala, caralho. Ó, o negócio é o seguinte. Eu tô com o dono aqui, o bagulho é dono. Que dono, rapaz. Que dono. Ele foi dono. Hoje ele não é mais. Quem é dono é a Irene. Vai me pagar ainda, mano. Ó, então rala pro mundo daqui. A parte do currado. Ah, é, Adriano? Tem certeza. Quer que eu mostre o documento? Ó. Mano, eu tô com bolo, pessoal. Aí, trouxa. Já assinou e já recebeu, filho. O que eu tô falando? Eu não entendi nada, eu entendi. Só... É nosso. É nosso aqui. Ó. Nossa, é muito folgado. Nossa, essa Dara aí com esse cabelo azul dela, ela acha que é um avatar. Pelo menos eu não tive que comprar cabelo. Pelo menos eu não tive que comprar cabelo. Pelo menos eu não tive que comprar um cabelo desse aí. Não, você não comprou um cabelo desse aí. Não, você não comprou um espanador. Olha na boca. Ah, e você que se chapéu, não? Parece que tá com orelhão na cabeça. Eu comprei um espanador na cabeça. Tá bom, ó. Sintyne. Mas estamos pegando as tensas. Vamos pegando as tensas. Vai, 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 vai. Vai. Vai, 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 vai. Olha só. Pai, eu tô com a Adriana aqui, cara. Vai embora. Vai arrebentar a sua porta. Tá aí. Ela tá com fogo aí nessa birosca. Abre a porta. Não fecha a sua porta. Eu vou abrir, não tem tudo, hein? Eu tô com uma arma, não tem medo de usar, hein? Ó. Essa casa é minha. É, vem aqui que eu vacino uma de vocês já. Pra tirar o sustento. Iba. Ah, não. Deu. Vai. Abre essa porta. Vá. Vá. Agora vá. Adriana. Tá, então vai na frente. Deu? Não. Fecha a tua boca e só sai. Então vai você na frente. Vixe, a Priscila é brava, hein? Ficou pianinho. Ficou pianinho. Pus copa de dente azul, tava ali dentro. Vem o seu avião. Vem o seu avião. Vai, vaza. Vaza. Carrapato do Adriano. Que que é isso, Dara? Vai, vaza. Vai embora. Desce pra lá. Fazenda pra lá. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vixe. A xerife tá ruim. Vaza, vaza. Vaza, vaza. Menina, mandei ele embora mesmo. Não, mas tem que expulsar aí. Gente do céu. Que baixa. A Heloísa escutou mesmo. Aperta a minha teta. Manda ele embora. Mas você tá aqui ainda. Vaza, vai. Vai. Todo mundo atrás dele. Vai, vaza daqui, Boto. Vaza. Vai dormir. Vaza. Vaza. Xerife, leva ele embora. Não, ele tá colocando o meu marido no mau caminho. Ele tá querendo colocar a mulher lá, aqui na fazenda. Ele levou esse carniço aí. Vocês dão chata. Tchau. Vai, xerife, leva ele. Vai, é o carniço e o caatinga. Tchau, caatinga. Nossa, cara. Vai levar, não? Carnicinha aqui. Então deixa pra nós, que eu vou vender, hein. Vou leiloar o cavalo do bolo. Você vai apertar a teta de outra. Gente, olha, eu fiquei com dó dele. Dó? Ele xinga muito os outros. Ele só maltrata os outros. Só maltrata, cara. Desculpa, gente, mas... Não dá. Como é que você aguenta, Priscila? Você é guerreira? A Pri é guerreira pra aguentar ele, cara. Como guerreira? Eu já tinha pedido divórcio. Eu também. Na Deus me livre. Nossa, desde o primeiro dia ele tá aqui entrando a gente. O xerife tá brava. Vixe, Marinho. Deu merda. Ele vai embora mesmo. Ah, expulsou, não tava che... O lomba? O lomba vazou dali. Nossa, o lomba é ligeiro. O lomba é ligeiro. Ele vazou, desceu correndo na frente lá. É. Agora não vai poder dormir, porque, pô, madrugadona dessa é a pessoa enchendo o saco. É? Só tem mulher aqui? Oxi. Já deu, né? Ele fica perseguindo a Priscila. Priscila. Eu acho que ele persegue muita mulher dele. Eu acho que ele não quer muita mulher dele. Só pode. Você tá de férias, ele tá enchendo o saco. É porque você tá voando, Priscila. Você é estrela. Você merece muito mais. É isso aí. Vixe, Marinho. Ele apanhou feio da Priscila. Ah, eu achei pouco. A Priscila é brava, cara. E que a Xerife fez um pau lá e pede nele, né? Não, vamos dormir. Rapaz, se sujamos tudo, cara. Vamos ter que tomar outro banho, ó. Xerife, foi embora? Foi embora. Irene, coloquei pra fora. Tá certo. Acompanhei ele até a porteira. Rapaz do céu. Estão falando de teta? Não, tá certo. Estou indo aqui em casa com o meu marido. E não é lugar dele. Coloquei pra fora. Certíssima. Você tá rouca, você perdeu a voz. Sim, sim. Mas eu tô super te entendendo. É isso mesmo. Tem que respeitar. É isso mesmo. Não tem teta aqui. Aham. E a Loísa escutou mesmo. Aperta essa teta. Foi bom. Tem mulher. Meu marido tá em dorme. E ele também. Só que desci, tirou. Meu marido tá dormindo. Então sai. Adriano, já. Coloquei pra dentro também. Ah, boa. É isso. E é isso, galera. Deu merda aqui. Teve que ser expulso mesmo. Porque ele fala muita, muita besteira mesmo, viu? E a Xerife é uma mulher ciumenta da pega. Da pega. E a Heloísa ficou escutando as coisinhas ali, galera. Que não deu muito bom, não. Mas eu não esperava que a Priscilia aparecia ali do nada. Enfim, já é madrugada. Jogar uma outra água aqui no corpo. Porque a adrenalina aqui, ó. Tá pancada, galera. Tá pancada aqui mesmo. Tá pancada aqui na Fazenda das Boiadeiras, galera. A gente não vai permitir essa ruaça aqui dos meninos aqui, não. E o outro, viu? Foi o Bebezão. Vazou antes do Boto. Foi o Lomba. Foi um outro rapaz que eu não vi quem que era. E deixaram o Boto por último. Lealdade ali, zero. Mas, enfim, galera. Missão... Missão cumprida. E é isso. E a Matagal lá pra trás dá um medinho por aqui, galera. Mas, enfim. Tá todo mundo já indo pras barracas. Vou dormir. Vou encerrando o vídeo por aqui. Comissão cumprida. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.